e hoje eu vou falar aqui para vocês sobre como convidar amigos para jogar junto aqui no jogo farlight 84 é até que simples para você fazer isso aqui você pode ver que tem um botão convidar e você convida aí o seu amigo porém esse negócio de convidar aqui ele só aparece para você depois aí que você joga as duas primeiras partidas e completa tá então vocês dois aí vão ter que que jogar aí as duas partidas para você poder convidar o seu amigo depois você adiciona ele aqui na lista de amigos e jogam juntos beleza se eu tirei sua dúvida deixa o like se inscreve e até mais